Música São performances diferentes, tá? Vamos jogar isso também A menor maior que ele Então vamos jogar aqui Brian 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 Vamos aplaudir então agora Brian Baila 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 Agora eu vou mostrar pra vocês que os 200 estão aqui pra não achar que a gente não coloca. Tem que nem descabar, tem que nem descabar. 50, 50 do menino. E com certeza os 200 devem estar aqui. Popovic! Popo! Os 200, foi da loucação da sua roupa, né? Sua ordinaria. Mas então, vamos sair hoje. E eu vou trazer duas atrações pra vocês. Eu vou trazer primeiro o talento de Carla Ellen, pra aplausos de vocês.